E pra entrar no clima do Halloween, a turma da Mônica virou um bando de zumbis! E eu quero ver quem vai descobrir os dois fantasminhas escondidos na historinha de hoje! Tá muito difícil! E hoje tem a grande novidade do intervalo com piadinha! Vocês vão adorar! Se segura aí no sofá e bora pra historinha! Quando não tenho nada pra fazer, eu venho visitar o Flanjinha! Ele sempre tem umas coisas maneiras e... Por que tá tão escuro aqui? E de onde saiu essa coluja? Selá que o laboratório do Flanjinha tá assombrado! Essa história nem começou e já tá cheia de suspense! Estou perto! Estou muito perto! Tá a peltu de parecer maluco, né Flanjinha? O que você tá fazendo aí no esculo? Estou realizando uma experiência interessantíssima! Tem a ver com essa pena aí? Tem a ver com a dona dela! Essa coruja a quem eu dei o nome de Valentina! Que bonitinha! Do que se trata? Segundo os meus cálculos, se ela se alimentar dessa solução que eu desenvolvi, a base de suco concentrado de groselha, essa coruja será capaz... de falar... Maluco! Maluco! O mundo vai ficar maravilhado! Já posso até ver as manchetes! E por falar em ver... Por que tá tão escuro aqui? Corujas são aves noturnas! Não gostam de claridade! Ah é? Ela falou isso? Desse jeito eu não enxelgo nada! Não tô aqui nesse! Você deu uma descarga elétrica na Valentina! Acho que ela tá bem... Só tá meio despenteada aí... Groselha! Ela falou! Deu certo! Groselha! Por que ela tá me olhando assim? Ai socorro! Cebolinha! Você tá bem? Eu não sei o que deu nela! A Valentina sempre foi muito calma e... Cebolinha! Você tá estranho! Groselha! 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 E o Cebolinha zumbizão tomou todo o suco e saiu esquisitão pela rua! Essa não! Preciso consertar isso! Groselha! Oi Cebolinha! Quer dar uma mordida? Papagaio! Era uma mordida no picolé e não na minha mão! Agora tá formigando e... Uh-oh! Groselha! Oi gente! O que que há de novo? Gloselha! Ah não! Esse suquinho é de framboesa! Ei! O que que há com vocês? Já falei que... Querem me largar! Sai pra lá! Pausa da piadinha! Tá quente! Tá quente, Chico! Ai! Ai! Eu tentei avisar! Chico! Qual é o planeta do nosso sistema solar que tem um anel? Não sei! Oh Chico! É o planeta Saturno! Ai é? Poxa! Eu não sabia que ele era casar! Que demais! Bora pra próxima! Não muito longe dali! Olha o suquinho saindo! Hum! Que delícia amiga! É de groselha! Eu adoro! Cebolinha! Isso é jeito de chegar! Gloselha! Nem vem! Esse suco é pra reunião das bonecas! E pras donas das bonecas! Gloselha! Cebolinha! Você tá com uma cara muito estranha! Tá tudo bem! Vai na cozinha tomar uma água! Gloselha! O que que é isso? Se for um plano de vocês... Tira o olho do nosso suco! Ah! Vocês pediram! Acho que agora vocês sossegam! Gloselha! Mas o que que tá havendo? Normalmente isso teria resolvido! Nem parece que eles sentiram as coelhadas! Vamos sair daqui Magali! Isso tá parecendo um Walking Dead! Gloselha! Ai mais um! É uma epidemia Magali! Eles caem, mas se levantam de novo! O que será? Mônica! Magali! Essa não! Mais um! Calma! Eu não fui contaminado! O Cebolinha sofreu um acidente! No meu laboratório! E parece que contaminou os outros! E você sabe como resolver isso? Ah! Só com bala mesmo! Bala? É! Pelas minhas pesquisas! Bala de menta serve como antídoto! E como nós vamos fazer eles engolirem? Já sei! A gente dissolve as balas na groselha! Rápido aí! Tô ficando cansada de dar coelhada! Pode deixar eles passarem Mônica! Meu suquinho! Nossa! Que falta de educação! Será que funcionou? O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô cheio de groselha! Pois eu tô cheio de hematomas! Até parece que eu levei uma surra da Mônica! Deu certo! Eles voltaram ao normal! Cadê o Cebolinha? Será que ele não bebeu o suco? Bebeu sim que eu vi! Volta aqui, Cebolinha! Ufa! Ainda bem que voltou tudo ao normal! Várias crianças descobriram os fantasminhas do vovô no último vídeo! Vocês mandaram muito bem nos comentários! E o grande campeão do prêmio Olhos de Águia, que postou o primeiro comentário com os dois fantasminhas foi... O Miguel! Ele é bicampeão dos Olhos de Águia! Quem ainda não sabe como funciona a brincadeira, é só clicar no card, que tá aparecendo na parte de cima do vídeo, que eu explico tudo direitinho! Quem gostou já deixa um like e se inscreve no canal do vovô, pra não perder nenhum vídeo novo! Eu vou ficar muito feliz! Até sexta-feira, pessoal! Tchau! Tchau!